O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Dom Juarez de Souza da Silva, até então bispo de Parnaíba, no Piauí, como oitavo arcebispo de Teresina, no mesmo estado. Papa Francisco acolheu o pedido de renúncia de Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, por idade. A jornalista Luciana Martins traz os detalhes. Dom Juarez contou que ficou sabendo da notícia ainda no mês de novembro do ano passado, mas devido à agenda de compromissos, foi acertada a primeira quarta-feira deste ano para o anúncio. Dom Juarez revelou que se sente privilegiado, sendo piauiense, assumir uma diocese no Piauí. Eu me sinto sendo piauiense e assumi uma diocese aqui no Piauí. Na verdade, já é a minha terceira diocese no Piauí. Eu disse, olha, eu me sinto, por um lado, privilegiado por ficar no meu próprio estado, onde eu conheço o povo de Deus que está aqui, conheço a cultura. Então, eu me sinto privilegiado. Veja que aqui nós somos oito dioceses e só tenho eu de piauiense nas oito dioceses. São todos de outros estados. Eu admiro e reverencio aos meus irmãos bispos pela coragem, disposição missionária. Ao mesmo tempo que me sinto bem acomodado, porque estou na minha própria terra. Hoje eu falava com o Dom Pedro Grito, que é daqui do Piauí e serve como bispo lá em Palmas. E aí ele falava sobre isso. Eu digo, eu me sinto privilegiado e admiro muito a sua coragem missionária de sair daqui para ir lá, distante de outro estado. Dom Juarez Souza da Silva nasceu no interior do município de Barras, hoje município de Cabeceiras do Piauí, em junho de 1961. Foi ordenado presbítero em 19 de março de 1994. A ordenação episcopal de Dom Juarez aconteceu em 17 de maio de 2008, na Catedral Nossa Senhora da Vitória, em Oeiras, no Piauí, onde exerceu seu ministério episcopal até ser transferido para a diocese de Parnaíba, como bispo coadjutor em 2016. Com a renúncia de Dom Alfredo Schaffler, Dom Juarez assumiu como bispo da diocese de Parnaíba em agosto de 2016. Dom Juarez tem como lema episcopal, para que tenham vida. A partir de hoje, Dom Juarez passa a ser o administrador apostólico da diocese de Parnaíba. Dom Juarez assume a arquidiocese de Teresina durante celebração no dia 25 de fevereiro, às 19h, na Catedral Nossa Senhora das Dores. Dom Juarez recebe o báculo das mãos de Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, de 75 anos, e sétimo arcebispo de Teresina. Dom Jacinto ficou à frente da igreja de Teresina desde 2012. Luciana Martins para a Rede Vida de Televisão. Obrigado. Obrigado.